E aí gente querida, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, que é um programa semanal de perguntas. Você teve uma pergunta interessante envolvendo autoconhecimento, física quântica, autocura, empoderamento pessoal, ciência e espiritualidade, lei da atração, epigenérica, neurociência. Eu recomendo a você que dê uma olhada na entrevista que eu fiz com o doutor Joe Dispenza, um dos cientistas mais aclamados do nosso tempo. Eu tive o prazer de apresentá-lo ao público brasileiro, uma entrevista marcante com um conteúdo muito profundo, muito poderoso. Então dá uma olhada aí, entrevista do doutor Joe Dispenza com Wallace Lima, vale a pena você conferir. Esse conteúdo é muito transformador. Esse é um canal voltado para a transformação, para a evolução, para a autocura, para a libertação dos medicamentos químicos, para viver uma vida com propósito, para uma compreensão maior da realidade, de forma que nós possamos contribuir com o mundo a partir da nossa transformação. Eu tenho uma novidade boa para falar para vocês, mas vou deixar para o final. Vamos responder a pergunta de hoje, que é uma pergunta muito delicada, que é da Shirley Sousa. Ela diz o seguinte, gratidão por esse tema tão pertinente, como acolher os pais quando estes abandonaram os seus filhos? Então a pergunta é, como acolher os pais quando estes abandonaram os seus filhos? Na lógica ritualística mais comum da nossa sociedade, toda a nossa lógica é da lógica da punição. As cadeias estão cheias de pessoas prisioneiras que quando entram, às vezes roubam uma galinha e voltam um profissional do crime. Então nós não temos ainda, nós não desenvolvemos ainda uma habilidade, claro que tem países que estão mais avançados nesse quesito do que o nosso, na Holanda mesmo, o trabalho que vem sendo feito voltado para a saúde e também para os pais, está fazendo com que as cadeias começam a ficar vazias, estão emprestando cadeias para os alemães. Então existem algumas experiências muito interessantes no mundo, mas aqui no Brasil ainda não é assim. O nosso sistema carcerário é muito adequado e nós trabalhando na lógica da punição, a justiça é tudo muito lento ainda. E nós achamos que a punição é o caminho mais fácil. Claro que as pessoas que erram e que cometem crimes, delitos, elas têm algo ali, elas têm algo que elas criaram, um sofrimento, então é natural que elas precisam obedecer as leis. Dentro do sistema familiar, existem as leis que são regidas pelas constelações familiares. O Bert Helling traz aí as chamadas ordens do amor. E nós estamos aprendendo a conviver com esse microsistema que faz parte de um grande sistema, porque todos nós estamos emaranhados com a nossa ancestralidade. Nós temos uma relação muito intensa com os nossos pais, que foram aqueles que fizeram a passagem nossa de uma outra dimensão para a dimensão física, né? E a própria nossa família que sempre tem uma complexidade nos relacionamentos, né? O que Bert Helling traz é o seguinte, todo o processo de exclusão ele gera sofrimento. Tudo aquilo que não obedeceu a ordem do amor, ele gerou uma lacuna, ele gerou uma dor, ele gerou... é como se ficasse um vácuo, né? Um vácuo ali, um vazio quântico, é que o próprio campo, é... o próprio campo ele vai se responsabilizar como existe uma inteligência no universo voltado para a evolução, o próprio campo vai buscar forma de compensação. Normalmente as gerações futuras vão acolher aquilo que não foi, digamos assim, contemplado através do amor e esse aprendizado precisa continuar. Eu fico imaginando que um pai e uma mãe que abandonam os filhos, né? É uma situação realmente de muito sofrimento. Sofrimento para o filho e eu imagino que para os pais, por mais ignorantes que eles sejam, não tem porque é um vínculo, é um vínculo espiritual, é um vínculo energético, não tem como você quebrar esses vínculos, né? Então é muito comum a forma como os homens foram criados, das mulheres, então às vezes eu já vi casos de pessoas que tiveram filhos demais, daqui a pouco eles estão com medo de ter mais um filho e de repente a mulher é engravida, vamos doar esse filho. E isso as pessoas não têm ideia de como gera um problema sistêmico para os pais, para os filhos, um emaranhamento seríssimo aí nesse processo, né? A grande questão é que nós precisamos olhar pela ótica do amor, né? O grande desafio humano é sair simplesmente da lógica da punição, porque o processo de sofrimento de auto-punição que a pessoa já vai ter já é uma coisa incrível. Nesse caso aí eu acredito que isso não tenha, não sei, dependendo da forma como for feita, né? Porque você pode doar o filho. Doar o filho não é crime, porque existe hoje toda uma política de adoção, mas é um abandono, né? Para o filho muitas vezes é um abandono, para os pais também eles podem estar fazendo isso lá pelas suas, devem ter lá suas razões, conscientes ou subconscientes. Às vezes esses processos são processos que vêm na própria estrutura familiar, essas lacunas afetivas elas existem e as pessoas muitas vezes perpetuam o sofrimento do que o Berterreira chama de boa consciência, que é você se comportar como todo mundo se comporta dentro do seu grupo e aquilo passa a ser uma coisa natural e até leve fazer aquilo do que romper com a estrutura, né? Então o que eu diria para uma pessoa que passou, tanto quem foi abandonado pelos pais e os pais que abandonaram, a primeira coisa se você tiver uma oportunidade é fazer uma constelação familiar, é buscar ajuda terapeuta, é buscar orientação para trabalhar essa lacuna, né? E por exemplo, o sentimento de culpa é um dos sentimentos mais destrutivos que existem, né? Então como você, por exemplo, no caso dos pais, como é que eles podem reparar uma lacuna afetiva dessa aí? Tem que trabalhar, tem que investir. Para os filhos, como é que o filho vai precisar fazer? Tem que trabalhar também energeticamente, tem que buscar a compreensão e mesmo num contexto como esse, tomar os pais como eles são é o melhor caminho que o Berterreira lhe traz. Negar os pais, se revoltar com os pais, resistir aos pais não é o melhor caminho porque pode ser que a pessoa se torne um forte candidato a também fazer a mesma coisa com seus filhos. Abusadores, pessoas que foram abusadas, é comum se transformarem em abusadores quando elas não curam isso dentro delas. Então é muito importante entender que simplesmente o revido e simplesmente a vingança, simplesmente a raiva e o ódio, isso não repara os problemas, muito pelo contrário, faz com que as pessoas se perpetuem dentro dos problemas. Então eu, o que eu recomendo é o perdão, é o auto-perdão, é a superação da culpa e para os pais o aprendizado, né? Um grande aprendizado e trabalhar também, trabalhar todo esse contexto reparador, espiritual, né? Que se envolveram e que criou um emaranhamento. Então o quanto antes os pais reconhecerem isso, puderem fazer essa reparação melhor. Para os filhos, o quanto antes também puderem acolher os pais mesmo nessa situação, porque imagina qual é a situação dos pais, a mentalidade dos pais, o que é que levaram ele a agir de uma maneira, né? Agir de forma a abandonar o seu próprio filho. Que motivação foi essa que elevou. Então tem algo aí, tem algo aí que precisa ser olhado, né? E cada caso é um caso. O que eu recomendo é que você olhe pela ótica do amor, porque pela ótica do amor, pela ótica do perdão, pela ótica da evolução, pela ótica do aprendizado, para que você não leve essa chaga para as futuras gerações e não repita esses padrões. Eu estou retomando com muita felicidade o meu curso de coaching quântico, que eu tive que parar em fevereiro, né? É um curso presencial, eu andei por sete países com esse curso. É desde janeiro de 2018 que nós temos conseguido resultados extraordinários, ligados a autocura, a autotransformação, a estruturação de uma nova personalidade. É um trabalho profundo, teórico e vivencial, com muitas meditações, com muitas práticas para que você possa internalizar um novo software, uma nova possibilidade dentro de você. E uma das estratégias que eu uso é exatamente as constelações familiares, fazem parte da orientação do coaching. Em novembro nós estaremos abrindo a primeira turma, o coaching quântico online experience, né? Que vai ser lindo, eu consegui modelar todo o programa presencial para fazer dentro de um grupo do Zoom, né? Com todas as meditações, com todas as práticas. E aí você tem uma oportunidade de olhar para você numa dimensão de profundidade. E ainda esse ano, tem um conteúdo extraordinário que possa alavancar a sua vida, né? Trazer uma compreensão maior da relação sua com consigo, com seus pais, dos seus relacionamentos afetivos, dos seus relacionamentos profissionais e com a humanidade para que você possa se transformando, se curando, fazer a diferença no mundo. Eu vou deixar inclusive aqui, vou pedir para a minha equipe deixar aqui, né? Na edição, alguns vídeos e depoimentos para vocês terem uma ideia da profundidade, do alcance que esse conteúdo tem e que de repente pode ser algo que aí nesse final de ano vai te ajudar, né? Num processo de transformação profunda, de compreensão de si mesmo, de auto-perdão, de auto-transformação, de evolução e auto-cura, tá? Então um grande abraço. Se você tiver, deixa aí o seu like. Lembre de deixar o seu like se você gostou do conteúdo e se você tiver uma pergunta, deixa a sua pergunta. Se não tiver, deixa um comentário. Os comentários são muito bons para a gente saber como é que esse conteúdo está tocando o seu coração e se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aí também que quem sabe na próxima TV Saúde Quanto eu estarei contemplando você. Um grande abraço. Quem sabe eu guardo você lá no Coach Quanto também. Será um imenso prazer ter você conosco. Tchau.